Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar como que você vai chegar a faturar 10 mil reais por mês na internet Ou mais, o que você precisa fazer, como fazer, por que fazer, como implementar o processo pra ganhar 10 mil reais por mês na internet As formas de fazer isso, tudo o que você precisa E aí eu coloquei a meta de doação e a gente bateu E aí eu contei, né, uma vez e eu nunca comprei esse tênis Esse dinheiro eu usei pra pagar aluguel, comprar comida, comprar remédio E aí dessa meta de doação, eu fui criando outras metas Até que num momento eu olhei assim, quando foi acho que na segunda, terceira Eu já colocava assim, ó, dinheiro pros remédios e aluguel E aí as pessoas ajudavam, né Então eu fui usando essas ferramentas que a Twitch dava Pra eu também ir complementando Porque eu sempre achei, eu falei, cara, aqui já é uma... A Twitch pra mim, ela é a melhor cozinha que existe A analogia que eu faço, ela é uma cozinha E todo mundo que tá ali pode cozinhar o que for E fazer o que quiser dentro dessa cozinha Depende muito de você Então ela é a melhor cozinha do mundo O que você vai fazer ali é um problema seu E é uma coisa que você precisa ser responsável por isso Sabe? Você não pode só depender Ele já tá te dando, ele já tá te dando uma ferramenta legal Ele tá te dando várias formas de monetizar Ele tá te dando uma estrutura em que você tem condição De criar uma emissora dentro da sua casa com um computador Que nem precisa ser muito bom, meu computador era muito ruim Então eu olhava e falava assim Eu vou tentar fazer a melhor comida possível Com essa estrutura que eu tenho Então eu fui utilizando muito disso Pra conseguir ir me mantendo Até que as coisas foram se estabilizando E demorou Uns sete, oito meses, assim No mínimo, pra se estabilizar Pra eu olhar e falar assim Cara, agora eu consigo pagar minhas coisas E eu consigo viver tendo o mínimo, sabe? Eu acho que demorou mais ou menos isso